Não adianta nada você só ganhar dinheiro, beleza? Não adianta nada, se liga no vídeo. Fala família, como vocês estão? Eu espero que muito bem. É o seguinte, vou mostrar aqui pra vocês, ó, a Vila Negra tá carregada e eu vou mostrar todos os modelos pra vocês, beleza? Agora a gente vai sair, a gente vai fazer duas empregas, tá? A gente vai lá pra Vila Progresso, o alto do morro, uma vista maravilhosa que eu vou mostrar pra vocês. E depois eu volto aqui pra baixo pra fazer uma segunda entrega, beleza? Eu vou mostrar todos os modelos que vocês gostam de ver, os modelos que eu vou entregar, né? Outra coisa, quero agradecer a todo mundo que comentou lá no último vídeo, tá? E me mandaram bastante direct também, falando pra comprar capinha, cara. Comprei essa capinha aqui, ela é bem simples, mas ela é anti-choque, tá? Ela é muito boa, ela tem uma elevaçãozinha aqui, uma lateralzinha, tá vendo? E ela não deixa que a tela fique encostada no chão. Então se ela cair, ela não vai encostar dela no chão, porque ela não é muito bom pra gente. Coloquei uma peliculazinha também, foi... tudo foi R$20, cara. Fala verdade, Minto, tudo foi R$40, foi R$20 cada parte, né? A película foi R$20 e a capinha foi R$20. É... tá funcionando perfeitamente. E agora eu posso colocar ele no bolso, ele do bolso sem ficar com medo de arranhar a tela. Beleza? Vamos mostrar pra vocês os modelos e vamos meter marcha. Fui! Olha aí, família! Mostrar os modelos pra vocês. Aqui, ó. Guerreiro, né? Caixinha guerreira, pra verdade, ó. Estourou esse lado aqui, mas tá firmando. Esse aqui, mulheres que me seguem. Olha esse modelo! Esse Balanciaga, que coisa mais linda! Olha aqui, na luz! Olha esse Balanciaga aqui! Coisa mais linda! Tenho esse Balanciaga, hoje é só feminino, tá? Vou entregar só feminino. Foram duas mulheres que compraram e cada uma comprou dois modelos. Graças a Deus! Né? Agora eu vou mostrar pra você, deixar o Balanciaga aqui. Vamos mostrar esse Nike também. Esse Nike tá bonitão, com a sola roxa. Olha lá! Nike Zoom. Ele tá bem bonito, com a sola roxa. Tá? Agora tem esse Puma aqui também, que esse Puma é estilo que só... Olha o Pumão! Pumão é ótimo! Olha o Puma! Brabo! Puma aqui, ó. Esse Puma é top também. Vamos de Puma. Dia dos namorados chegando aí, quiser fazer o pedido comigo. Entregar um pouquinho depois. Mas sabe como é que é, né? Opa! Não marrei a caixa ainda. E aqui em cima tem um super basiquinho, mas também que ele é muito bonito. Tá? Ele é super básico, mas sai bastante. Olha aqui. Esse aqui é o Converse, né? Como se fosse... É como se fosse o All Star. É como se fosse aquele... O Vans Old School. Sai muito na loja. E ele é super básico, super confortável. Super levinho também, tá? Ele é aquele tênis que você coloca e vai trabalhar. Coloca e vai pro shopping. Ele é bem tranquilo. Tá? Esses daqui... Esse... O Nike e esse aqui são R$119,90. E esse aqui e o Balenciaga, o Puma e o Balenciaga são R$139,90. Tá? O preço é bem acessível. Aqui eu vacilei, cara. Eu fui colocar aqui dentro da caixa. Ó. E rasgou. Pegou aqui. Fiquei chateado. Mas eu vou explicar pra moça. Caso ela não se incomode, tudo bem. Caso ela se incomode, eu venho aqui e troco a caixa. Não tem problema nenhum. Sabe? Aqui a gente trabalha com a perfeição do cliente, né? Não adianta nada a gente vender um produto que o cliente não goste. É complicado. Aí eu vou deixar aqui, ó. O que que eu faço? Eu safo do jeito que sou. Antigão nas entregas. Eu deixo aqui, ó. No esquema. Olha aí, ó. Ha! O famoso extensor. Cara, eu comprei... De verdade. Sabe o que eu fazia? Isso é uma história engraçada. Sabe o que eu fazia? Eu ia buscar os tênis, né? Na transportadora Jedlog. Que nem eu tava no último vídeo. E aí, eu, do jeito que eu sou esquecido, eu não levava extensor. Então, lá tem uma loja de construção do lado. O que que eu fazia? Comprava extensor. Por isso que eu tenho... Sério. Eu acho que eu tenho uns oito. Pelo menos uns oito extensores diferentes, cara. Pelo menos uns oito extensores diferentes. De verdade. Porque eu ia lá e comprava. Ia lá e comprava. E foi ver, tinha um monte. Agora, eu vou deixar a última aqui. Botar mais um aqui, né? Na frente. Pra não ter estresse. Não cai com um, tá, gente? Normalmente, não cai com... Um já não cai. Só que, como eu tô com a mercadoria de cliente meu. É tênis meu. Eu realmente gosto de entregar na maior qualidade possível. Eu vou deixar com os dois. Que fica zero bala. Esses aqui eu ainda boto no tanque. Caso eu precise de alguma coisa. Por exemplo, hoje eu precisei. Hoje eu precisei. Por isso que ele tá solto. Agora eu vou deixar aqui em cima. Depois eu vim buscar. Pegar o óculos. E... Vambora pras entregas. Fui. Olha que bem, senhor. Aqui a minha garagem, ela é compartilhada, tá? Então... Tem dia que não tem ninguém. Tem dia que tá cheio. Aí, ó. Garagem vazia. Tudo começando bem. Tudo na paz. Vamos entregar mais dois. Mais quatro modelinhos hoje, família. Quatro modelinhos. Tá? Celulazinho. Tô muito feliz, tá? De verdade. Tô muito feliz por toda a força que vocês estão me dando. Nas conquistas que eu tô tendo. De verdade. Já somos mais de 120 inscritos. Mais de 120 inscritos, cara. É muita coisa. De verdade. Parece pouco pra algumas pessoas. Mas pra mim é coisa pra caramba. Primeira vez que eu tenho uma rede social com tanta gente. Né? Porque o YouTube pode falar que você é uma rede social. E é isso. Agora eu vou subir o morro. E vou mostrar pra vocês a vista, cara. É um lugar muito lindo. Às vezes a pessoa tem preconceito e nunca nem conheceu o lugar. Mas o Progresso é um lugar muito, muito lindo. Se você tiver a oportunidade, sobe lá pra dar uma olhada. Beleza? Agora, com o milagre da edição, eu vou mostrar pra vocês a vista. Fui! Família. Cara, chegamos aqui em cima no alto do morro. Só vou parar aqui. A entrega não é aqui, tá? Mas eu vou parar pra mostrar pra vocês, cara. Aqui é um lugar lindo da porra, velho. No meu casinho empenhando o Pipa. E eu tô sem antena. Ó a vista, família. Caralho de um. Aqui é muito lindo, né? Ó o campão, ó. Isso aqui é o Progresso, pô. Aqui, ó. Tomar cerveja, ficar de boa, tá ligado? Eu acho que a entrega é lá embaixo. Tá do outro lado. Vamos ver, né? Se nós achamos aqui. Vamos ver se a gente acha por aqui, né? Aqui, quando você ia fazer a entrega aqui, cara, o problema é só a pipa. Entendeu? Tem que ficar de olho. É que eu tô sem a antena aqui, cara. Preciso colocar de novo, mano. Quando você subir, sobe com a antena. Sobe com a antena porque é complicado. Meu querido, dá licença. Boa tarde. Barra do Corintiano, cara. Você sabe onde que é? Tá certo, obrigado. Boa família, dá licença. Sabe onde que é o Barra do Corintiano? É isso aqui mesmo? Morou. Aí, ó. Chegamos. Vamos ver agora, né? Vou entregar o pênis e mostro pra vocês, família. Vambora. Boa família, terminamos. Bora, irmão. Tamo junto. Bora, família. É nóis. Entregamos aqui, vamos descer o morro. Depois que a gente descer o morro, a gente já tem uma entreguinha ali do lado, velho. Mó fácil, mó fechada. Graças a Deus. Aí, vamos deixar os outros dois modelos, depois a gente tem que ir lá na zona noroeste. E aí, a gente vai entregar mais dois modelos pra dois clientes diferentes, né? E aí, a gente vai entregar lá. Vocês viram como é que a vista é linda aqui, cara? A vista é muito bonita. De verdade. Vale muito a pena. Se você nunca veio pra cá, vem, cara. Vem ver a vista. Lugar lindo pra caramba. Ó, ó lá no fundo. Só que, ó, ó o pipa. Aqui tem pipa pra caramba, cara. Tem que tomar muito cuidado, cara. Muito cuidado. Vambora, família. Acabou que eu mostro pra vocês. Fui. Fiquei aqui no segundo endereço. Ó, Maltinho, tá aqui, ó. Mas pra falar a verdade, como é que eu desci o morro? Eu falei, não, eu vou descer o morro sem GPS, né? Cara, pra quê? Eu só entrava em rua sem saída, só. Eu virava uma bocada assim. Não tinha saída. Eu tirava a moto, mó trampo. Ficando descida aqui no braço. Voltava e subia. Aí tu falou, não, eu vou descer sem GPS. Vou descer sem nada, pô. Se o motor vai a raiz, tá ligado? Qualquer coisa. Engraçado, velho. Foi engraçado. Mas chegou uma hora ali que eu me encontrei. Eu falei, pô, eu sei onde eu tô. E vou descer. Entendeu? É foda, é foda. Tu falou que não. Aqui eu não conheço, mas tá ligado, né? Pô. Nossa, o sentido indica. Aí, pô, eu fui descendo. Só entrava em rua sem saída, velho. Aí eu lembrei de uma faixa que eu tava ali. E aí eu desci a rua certa. Aí caí. E aí quando eu fui ver, tô aqui embaixo. Aí graças a Deus eu cheguei no segundo endereço. Já pedi pra cliente descer. Vou entregar os dois modelos pra ela. Porque ela já acertou o valor comigo. Vou continuar as entregas. Porque a gente tem bastante coisa pra fazer ainda. Sai daqui. Vou fazer o quê? A melhor parte do dia, cara. Depositar o dinheirinho. O nosso suado dinheirinho. Lá no caixa de trono. Fui. E agora chegamos na última parte do vídeo. Talvez uma das mais importantes. Beleza? Toda vez que você recebe teu rico dinheirinho. Fazendo um cheirinho de carro. Fazendo trampo de moto. Qualquer coisa que seja. Deixa ele longe de você. Porra, como assim, Fernando? Eu ganhei o dinheiro, o dinheiro é meu. Mas, parece ser muito simples, muito besta. Mas eu vou explicar o porquê. Quando você trabalha, arruma esse dinheiro, levanta ele. Deixa ele guardadinho com você. Ele fica muito próximo. Você pode gastar com qualquer besteira que você queira. Cara, eu sou ser humano. Eu gosto de tomar uma cerveja. Às vezes eu quero tomar uma cerveja. Com um açaí, comer um pastel, qualquer coisa. Então, se você deixar esse dinheiro mais longe de você possível. Ele fica mais difícil de ser gasto. E mais próximo do teu sonho. Beleza? É por isso que eu, toda vez que eu termino tudo que eu estou fazendo. Venho no banco, deposito o meu dinheiro. Deixo ele longe de mim. Tá? Se eu deixar ele muito próximo. Talvez eu possa gastar com uma besteira que eu não quero gastar. Beleza? Obrigado se você chegou até essa parte do vídeo. De verdade. Vou pedir um grande favor. Já curte esse vídeo agora. Tá de curto esse vídeo. Já se inscreve aqui no canal. Tá aqui embaixo. Meu Instagram também tá aqui embaixo. Se você tiver alguma dúvida, é só me chamar. Beleza? Muito obrigado a todos que chegaram até aqui. E a gente tá quase chegando a 1.200 inscritos. Tamo junto. Valeu!